Você já ouviu falar que os contos trazem importantes metáforas, ditados, conselhos e grandes e profundas reflexões? Então senta que lá vem história. Vou contar hoje pra vocês um conto que chama La Llorona. Esse conto vem lá do México. Então era uma vez e não era uma vez uma linda moça, uma linda jovem. Cabelos longos e escuros, olhos escuros e um corpo pra lá de maravilhoso escultural que deixava os homens, sabe como? Estavam muito interessados nela. Todos, todos os homens por onde ela passava procuravam cortejá-la. Mas ela nem dava mole pra ninguém. Aparentemente uma moça muito bem decidida. Eu acho até que ela estava à espera de um grande amor. O tempo passou, ela era órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Vivia uma vida simples lá naquele vilarejo. E aí, um certo dia, surge lá na cidade, no vilarejo, um fidalgo lindo. Um moço de vestes bonitas, de modos discretos, um fino fidalgo, espanhol. Foi cortejá-la e imediatamente essa moça se apaixonou. Então eles foram ficando, como diz a moda hoje, foram ficando, 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 morando juntos, vivendo uma vida boa. Ele era um próspero comerciante. E aí nasce o primeiro filho. E a vida está perfeita, não é? Ela muito feliz e contente, vivia aquela vida apaixonada por aquele homem, que era tudo pra ela. Passou mais um tempinho, uma nova criança e um outro menino surge. E a vida foi passando, os dias passando, os meses, os anos. E a vida foi fluindo, como toda família, perfeita. Este fino fidalgo viajava muito para os outros lugares a negócios. Um próspero comerciante, a vida farta, uma vida ótima. Um dia, vocês imaginam o que aconteceu? Esse fino fidalgo disse, chegou de uma longa viagem, e disse, eu não te amo mais. Me apaixonei por outra mulher. Por uma espanhola. Lá das bandas das minhas terras, da minha terra natal. Lá do meu povoado. Então vou embora. Esta moça ficou desesperada. Num surto de ódio e de raiva, ela avança sobre esse homem e rasga toda a roupa dele. Se rasga aquela confusão. Barraco geral, gente. Um drama doído demais pra ela. Mas nada adiantou. Esse homem seguiu seu destino. Ela, desesperada, se viu sem nada. Porque ela tinha vivido em função daquele casamento, daqueles encontros, daquele momento, daquela vida boa com as crianças. Passado pouco tempo, esse fidalgo volta. E ela está chorando, desesperada. Ele diz, você não tem condições de cuidar das nossas crianças. Vim buscá-las. Ela, num rompante de fúria, como se fosse uma loba feroz, avança sobre esse homem. Rasga ele novamente. Eu sei que dá um barraco geral pior do que o primeiro. E esse homem, ó. Desaparece. Vai embora e some. Essa mulher ficou na rua da amargura. Sem nada. Então, desesperada. Caminhando como se ela fosse uma indigente. Uma mulher completamente toda rasgada. Desesperada. Ela vai até o rio do vilarejo da cidade. E paz vem vocês. Imagina o que aconteceu. Num rompante de extremo desespero, ela joga as suas crianças no rio. Afoga os dois meninos e também se afoga. Diz a lenda que as pessoas morrem de medo da moça do rio. Sabe por quê? Quando ela chega lá num lugar, no outro universo, o dono da chave do céu, o dono da porteira de entrada, disse pra ela. Mulher, mulher. Sim, aqui é a sua nova morada. Porém, volte lá pra buscar as suas crianças naquele rio. Senão você não entra. Ela, já quase sem forças, completamente esquelética, já era um esqueleto ambulante, volta lá pra aquele rio. E procura desesperadamente as suas crianças. Dizem as pessoas daquele vilarejo que muitas pessoas ouvem, em muitas noites, um choro profundo, um lamento desesperado. Então, todas as pessoas contam essa história. E as mães e as famílias não deixam que as crianças se aproximem do rio. Porque dizem que lá a lorona, que chora copiosamente, lamenta a morte dos filhos, confunde as crianças. Se elas se aproximam do rio, ela pode tomá-las como se fossem as dela. É uma história muito dolorosa e muito dolorida. E lá pelas bandas do México, lá a lorona passa dias e noites na beira do rio procurando as suas crianças. Esta história me foi contada por uma velha senhora muito sábia. Você sabe outra história? Porque esta acabou. E o conto acabou. Se você quiser, conte a sua versão também. Eu sou todo ouvidos e coração aberto para te ouvir agora. Um abraço. E aí E aí E aí